Olá, internautas. Em 2009, o Senado viveu a crise mais grave de sua história. Na época, teve a oportunidade de implementar uma reforma de verdade, de corrigir erros, mas empurrou a sujeira para debaixo do tapete. Uma sujeira da brava aconteceu na gestão do senador Efraim Moraes, do Democratas da Paraíba. Efraim, como é carinhosamente chamado por tucanos democratas, foi primeiro secretário do Senado, uma espécie de prefeito da casa. Já havia suspeitas na contratação de empresas terceirizadas na sua gestão. Mas Efraim não surpreendeu ninguém. Confirmou que é um exemplo de corrupção política de baixo nível. Seu gabinete estava simplesmente embolsando dinheiro de estudantes contratados sem saber. A turma de Efraim pagava uma ajuda de custo e embolsava o grosso do salário. É caso para cassação de mandato. Efraim tem de perder o mandato. O Brasil não merece o Senado que tem. Um abraço e até a próxima.